Fala pessoal, beleza? Meu nome é Vitor Jamba, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico em... nossa coisa aí. E hoje nós vamos investigar se esses supostos vazamentos do GTA VI são realmente verdadeiros ou não são verdadeiros, que é o contrário de verdadeiro. Mas antes, vale lembrar que se você gosta de vídeos de análise corporal analisados por um especialista certificado, certamente você clicou no vídeo errado. Dito isso, vamos para a análise. Primeiro ponto que já chama atenção, a gente tem ali uma quebra de padrão da linha de base da física. A gente tem uma torção pélvica oblíqua acompanhada de uma micro expressão de desprezo, o que pode significar que a Rockstar está pouco se lixando para o que a gente pensa. Em seguida, a gente tem uma repentina cruzada de braços por trás, movimento esse que é muito comum entre os trombadinhas cariocas e que não significa nada. Então, vamos seguir. Aí a gente vê o protagonista visivelmente desconfortável com a cena que ele presenciou, tendo uma reação de dissimulação descrita no artigo que... esqueci qual é? Em seguida, a gente vê uma movimentação atípica do casal, onde ele aparece subitamente em cima da poltrona e ela claramente confunde a parede com uma motocicleta. Que segundo os estudos explicados no The Body's a Snitch, cujo autor eu também esqueci, isso pode conotar que a discussão é proveniente de uma tentativa de adultério por parte da figura masculina com uma prostituta do recinto de 22 anos, chamada Kelly. Quando ela aponta a arma para o atendente, a gente vê ali um gesto com as mãos acompanhado de uma micro expressão de medo, a U2 mais 5, o que pode significar que ele está com medo. Mas lembrando que essa é apenas uma análise do comportamento não verbal, a gente não tem como fazer afirmações conclusivas. Fazendo um resumo de tudo que a gente pôde observar nos vídeos do GTA 6 vazados da Rockstar ou pela Rockstar, podemos perceber que as prioridades e motivações da empresa estão muito longe de seus jogadores, senão a gente não estaria esperando 10 anos para ver isso. Sem contar que nem o PC da Rockstar está rodando o jogo direito, o que faz eu perder esperança de conseguir jogar no meu. Para ter uma informação mais assertiva acerca da veracidade das imagens que a gente viu, eu entrei em contato pessoalmente com os diretores da Rockstar e eles me passaram informações valiosíssimas que eu esqueci, infelizmente. Com isso, então, finalizamos a nossa análise. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui o que você achou. Não esqueça de deixar o like. E se você é daqueles que gosta de ficar analisando os amiguinhos, a namorada, o namorado, para ver se ele realmente não sabe quem é Jennifer, se realmente é uma pessoa que está só interessada em comprar o Playstation dele, ou se você quer dominar as suas próprias expressões faciais e corporais para não entrar em desespero e não ter que vender o Playstation ainda uma besteira, se inscreva no canal do Metaforando, aquele. Ou se você gosta disso aqui, desculpa, você tem algum problema. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!